Olá pessoal, Clarice Mersa aqui de novo. Gente, 6 de novembro e a minha casa continua bagunçada. Mas não foi sobre a bagunça que eu vim falar hoje. Hoje eu venho para sortear o chá. Quem será que vai ganhar daquele chá lindo? Então, eu tinha falado que eu ia sortear pelo Google. Mas eu pensei e eu achei mais interessante sortear aqui com vocês. Então, eu peguei e escrevi o nome de todo mundo que participou aqui no papelzinho e eu vou sortear para a gente ter, assim, esse momento juntos. Eu achei que ia ficar mais emocionante. Eu tô que nem uma criança que ganhou um doce. Só que no caso é eu que tô dando doce, né? Então, eu espero que a ganhadora ou o ganhador vai ficar muito feliz, tanto quanto eu estou. Acho que eu tenho que fazer isso mais vezes, né, gente? Porque realmente é muito gostoso. Então, deixa eu pegar meu óculos aqui e vamos ver quem ganhou. Olha a minha orquídea, gente. É a segunda florada. Lembra que eu ganhei ela no meu aniversário? Tô super feliz porque é a primeira vez que eu tenho uma orquídea que flore. Assim, quando eu compro elas vêm floridas, né? Mas daí nunca mais me dão flores. E essa daqui eu acho que a minha amiga me deu com tanto amor que já tá, ó, florando de novo. Foi fevereiro, né? Não, eu ganhei ela em março e agora em outubro já tem flor de novo. Tô super feliz. Mas então vamos lá pra ver quem vai ser a pessoa que ganhou. Deixa eu pegar meu óculos. Então serão dois sorteados e vamos lá. Mara Rejane Ferreira. Mara, você é a vencedora do chá, minha querida. Bom, agora vamos para o segundo. Ai, podia ser umas cinco pessoas, né? Não pude comprar tanto chá. Então agora vamos para o segundo. Vamos pegar aqui um papelzinho e vamos abrir. Canal da Mamãe Feliz. Olha aqui. Canal da Mamãe Feliz. Parabéns, a mãe da Vitorinha. Então ela tem um canal e a filhinha dela também tem um canal. Canal da Vitorinha. E o canal da Mamãe Feliz. Então a Mara e o canal da Mamãe Feliz. Gente, tô super contente. O meu e-mail está aí no box. Eu quero que vocês mandam para mim o endereço de vocês para eu poder mandar o chazinho para vocês. Gente, eu tô super contente. Parabéns para a Mara. Parabéns para o canal da Mamãe Feliz. E espero que eu vou fazer isso aqui mais vezes, gente. Porque é muito bom. Quem sabe no aniversário do meu canal, né? Eu possa dar alguma coisinha para vocês. Porque vocês merecem. Gente, todo carinho que eu recebo é muito, muito, muito bom. Então, Mara e Canal da Mamãe Feliz. Estou esperando o endereço de vocês para mandar para vocês o presentinho de vocês. Espero que vocês gostem muito. E assim que vocês receberem, me escreve uma... Ou pode ser no meu canal. Ou me escreve um e-mail falando que vocês receberam, tá bom? Ah, a minha casa, né? Continua bagunçada. E a mesa que eu postei na terça-feira, eu já tinha feito antes de ir para o Brasil. Desfiz a mesa e vou tentar fazê-la de novo para o Thanksgiving que está chegando. Que é a próxima semana... A próxima semana, não. A última semana do mês de novembro. Espero que minha casa vai estar em ordem. Porque senão, ai meu Deus. Gente, se vocês gostaram desse vídeo. Eu acho que a Mara e o Canal da Mamãe Feliz gostaram. Me dá um like. Se inscreva no meu canal. Vejo vocês quinta-feira. Tchau.